Você tem uma pessoa em Carmo do Rio Claro que conhece as estradas rurais de Carmo do Rio Claro, se chama Zé Pequeno. Vereador, sobre o seu pedido aqui na questão das caçambas que foram pedidas pelos moradores da zona rural. É, e você sabe que eu ando pra caramba aí na zona rural do Carmo, como veterinário, né? Então, andando aí pela nossa zona rural, tem muitos barcos que não tem caçamba. Tem bairro que até precisa de duas caçambas, uma só não dá de tanto lixo, né? Estão pedindo para o prefeito, já que os colegas falaram que já tem mais de 20 caçambas lá no Amo Xerifado, que ele mande uma pessoa aí da prefeitura andar na zona rural e ver onde que é preciso colocar essas caçambas, né? Hoje mesmo passei aqui em sentido Itaci, na entrada do Cautra ali, tem uma caçamba, uma só ali não tá dando. Tinha ali esparramado pra todo lado, a caçamba é cheia e acho que dava mais umas duas caçambas de lixo, como eu tô falando. Tem lugar que precisa de duas caçambas, então que ele ande na zona rural, pede uma pessoa pra andar pra ver onde precisa. Eu acho que 20 caçambas não dá. Isso também é muito bom, né, Wilson? O meio ambiente, né, que não fica esparramando plástico, que vai pras lavouras de café, o gado come, né? Então, eu acho que seria uma coisa muito boa do nosso prefeito, se ele comprou mesmo, isso é uma coisa muito boa aí pra nossa região aqui, né? Inclusive foi feito aqui um pedido também do presidente que a prefeitura pense na questão de adquirir aí um caminhão pra transportar essas caçambas. Olha, seria uma coisa boa, né, Wilson? Quanto mais, melhor, né? Então, eu sou dessa opinião, se for um projeto bom, pode contar com o meu voto aqui.